Vem comigo nesse balanço Minha gatinha bem requebrada O sol vai dar eu e você O quebra aí que eu quero ver Eu vou, eu vou com você, com você Amor, amor, a bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você, com você Amor, amor, a bailar nesse ritmo Vem comigo nesse balanço Minha gatinha bem requebrada O sol vai dar eu e você O quebra aí que eu quero ver Eu vou, eu vou com você, com você Amor, amor, a bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você, com você Amor, amor, a bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você, com você Amor, amor, a bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você, com você Amor, amor, a bailar nesse ritmo Peixaria Canoas Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Vem comigo no Carimbó aí Manda a negação Segue o raio No Carimbó eu vou No Carimbó eu quero A bailar gostoso Entrando e se embal Se joga, se joga, se joga, vai Eu, eu, se joga, se joga, se joga, vem Eu, eu, se joga, se joga, se joga, vai Eu, eu, se joga, se joga, se joga, vem Tá, 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 bem gostoso Tá, 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 que legal Tá, 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 bem gostoso Tá, 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 que legal No Carimbó eu vou No Carimbó eu vou No Carimbó eu quero A bailar gostoso Entrando e se embal Se joga, se joga, se joga, vai Eu, eu, se joga, se joga, se joga, vem Eu, eu, se joga, se joga, se joga, vai Eu, eu, se joga, se joga, se joga, vem Tá, 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 bem gostoso Tá, 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 bem legal Tá, 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 bem gostoso Tá, 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 que legal Se joga, se joga, se joga vai Se joga, se joga, se joga bem Se joga, se joga, se joga vai Se joga, se joga, se joga bem Tá, 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 bem gostoso Tá, 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 que legal Tá, 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 bem gostoso Tá, 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 que legal Pinheiro Futebol Clube Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Manda Megasom Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Eu sei que a gente nem ligou Mas dessa reunião o coração voltou Decidiu por conta própria Te amar foi a turno vapor E quando a boca beija Já não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Vou pelo menos tentar Ficante Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você Vou torcer pra você também se apaixonar Se não eu corro Se não eu corro o sério risco de sofrer Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro, só tá aparecendo Meu coração te namorar faz tempo E quando a boca beija Já não quer nem saber Se tá namorando ou se vai só ficar É a mesma entrega, é o mesmo prazer Mas deixa que eu vou me virar Vou pelo menos tentar Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você Vou torcer pra você também se apaixonar Se não eu corro o sério risco de sofrer Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro, só tá aparecendo Meu coração te namorar faz tempo Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você Vou torcer pra você também se apaixonar Se não eu corro o sério risco de sofrer Ficante não tem o direito de cobrar Mas tô morrendo de ciúmes de você É que não tem freio pra sentimento Que eu tô solteiro, só tá aparecendo Meu coração te namorar faz tempo Doutora Valdirene Toledo Odontologia Patrocinadora oficial da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa consiga Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada não me entende No bailão joga um mungu Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de mim, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada não me entende No bailão joga um mungu Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de mim, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a sentadinha dela Chiquinho bandinho Mete a patucada Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rabadela Chama bebê Aqui é a meta só Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs Valorizando a nossa cultura Vem comigo nesse balanço Minha gatinha bem requebrador O sol vai dar eu e você Vou quebrar aí que eu quero ver Eu vou, eu vou com você Com você Amor, amor A bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você Com você Amor, amor A bailar nesse ritmo Vem comigo nesse balanço Minha gatinha bem requebrador O sol vai dar eu e você Vou quebrar aí que eu quero ver Eu vou, eu vou com você Com você Amor, amor A bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você Com você Amor, amor A bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você Com você Amor, amor A bailar nesse ritmo Eu vou, eu vou com você Com você Com você Amor, amor A bailar nesse ritmo Ai Megassom ao vivo Banda Megassom Lambatão Flores Empresário Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar por quê Sem esperar por quê E como que eu vou com você E como que eu vou com você Eu sempre fui encantado No conto de fadas que te foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Apaixonou, apaixonou Apaixonou, apaixonou Apaixonou, apaixonou É a banda Megassom É a banda Megassom falando de amor Eu não sou exemplo pra ninguém E como que eu vou com você E como que eu vou com você Eu sempre fui encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a banda Megassom falando de amor É a banda Megassom falando de amor É a banda Megassom falando de amor Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Chama William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Já dá pra ver onde a saudade Mas o ateu Esse sorriso engana Se eu fiz e não eu Tá claro que a sua Decisão de me deixar Te acordou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Prometeu, prometeu Se pegando as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, brigadas, erradas Raja com o lírio, preço, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Raja com o lírio, preço, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu na promessa As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Seu coração contesta Bebidas, doitadas, brigadas, erradas Raja com o lírio, preço, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Raja com o lírio, preço, ouro, vermelho Cê chorou o mês inteiro Raja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Manção do Rei e Espaço Verde Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura E ela é da bagaceira E além de bonita é goçosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita é goçosa e solteira E eu não importo o que dizem Viva a sua vida E eu vivo a minha E é só uma É pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro E ela é da bagaceira E além de bonita é goçosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita é goçosa e solteira E eu não importo o que dizem Viva a sua vida E eu vivo a minha E é só uma É pouco tempo É pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro E ela é da bagaceira E além de bonita é goçosa e solteira Viva a sua vida E ela é da bagaceira E ela é da bagaceira E além de bonita é goçosa e solteira Banda Megasol William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador Oficial da Lambda Tão Vlogs